Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como você criar aí um Reels bem simples, de forma automática, usando inteligência artificial em apenas menos de 2 minutos, né? A gente coloca 2 minutos, mas é menos de 2 minutos, você acaba tendo Reels aí de forma automática, tá? Essa ferramenta acaba conseguindo gerar pra você Reels aí. Reels e muitas outras coisas que eu vou mostrar no vídeo. Essa plataforma é sensacional pra você ter aí e salvar nos seus favoritos, tá ok? Então vamos lá. Chegando agora aqui no canal, eu sou o Osmar Cola e eu falo muito sobre marketing digital, renda extra, automações e muitos assuntos que estão em tendência no mercado hoje em dia e na atualidade. Então se você tem interesse em aprender marketing digital e tudo mais, então se inscreve aqui no canal. Ali embaixo tem um botãozinho pra se inscrever, não deixe de se inscrever, ative as notificações, tá? E olha só, deixa eu deixar um recado pra vocês. Estamos no nosso curso, subindo vendas, pra quem quer vender no automático, quer aprender a vender com o Facebook Ads, tá? Quer aprender de forma certinha. Além de aprender, também vai receber produtos validados, produtos que a gente já vende, produtos que a gente utiliza no dia a dia pra vender e faturar. E a gente vai passar pra você com toda uma estrutura pronta, com página de venda, ideias e criativo. E tudo prontinho pra você simplesmente subir na tua estrutura e começar a vender. Se você tem interesse, tá saindo quase, tá quase prontinho já esse método, esse curso aí. E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link para o Dicas de Marketing Digital. É um grupo, onde lá dentro a gente vai divulgar pra algumas pessoas, né, aí, com desconto especial esse curso. Então, vai lá e já entra nesse grupo também, se você quer aprender a vender na internet. Bom, vamos embora lá, então vamos pra tela agora, mostrar pra você qual que é esse site, como criar esses Reels de forma automática. Vamos lá. Muito bem, muito bem, pessoal. Olha só, já estou aqui no site e olha aqui. Como ele já diz, crie e publique automaticamente Reels em sua voz clonada. Tá, então tem esse poder aqui. E, bom, vamos lá, mostrar aqui um passo a passo pra você. Pra você aqui fazer teu teste depois, claro, depois que você testar e tudo mais, achar que é interessante, você pode estar aderindo aí a clicar nos vídeos, nos preços, e estar visualizando aí como é que é. Bom, pessoal, aqui é uma simples configuração. Eu gosto porque ele é bem simples pra usar. Eu gosto de ferramenta que é direto ao ponto, bem simples. Nada de muita coisa aí. Então, aqui é bem simples. Então, aqui você tem a escolha aqui, ó. Criam Reels em fato. Você clica aqui, ó. Tem educar, prompt personalizado, insight do setor, estatística, quiz, né, e promover. Então, olha só, nossa, tem muita coisa aqui, né, dicas diárias, citações famosas, depoimentos, demonstrações na piada e tal. Então, nesse caso aqui, vamos deixar aqui para educar, que é o intuito do vídeo aqui, tá? Mas, depois a gente faz um teste de quiz aqui, eu quero saber, eu acho até bacana essas questões de vídeos, stories com quiz, né, aqui tu não muda, deixa português mesmo. E aqui você pede alguma coisa, coloca algum tópico aqui, ó. Digite um tópico como prática sustentável, estratégia de dar um exemplo, né. No caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, como fazer um Reels, um e a mais, em apenas dois minutos, tá? E beleza, só para exemplo isso. E simplesmente você vai clicar aqui, ó, gerar Reels, grátis, como já diz ali, tá? Então, ele vem aqui para essa parte aqui, tá? Ainda não terminou, ó. Como criar Reels no Instagram em apenas dois minutos. Na verdade, ele já até criou, ó. Para aumentar seu engajamento e visibilidade no Instagram. Escolha um tema que ressoe com seu grupo e mantenha a mensagem clara. Olha que legal, olha, já criou todo um texto, ó. Grave seu vídeo em segmentos curtos para facilitar a edição e o risco. Tá, e tu tem aqui a opção de voz, para você escolher. A voz está essa aqui, mas a gente pode mudar. Vamos ver aqui. Adicione textos criativos que complementem sua mensagem e campeonato. Vamos ver aqui essa aqui. É, essa aí não dá. Ahn, tem que ser essas aqui que estão em português, ó. Era uma vez, em uma pequena vila, uma menina que gostava de ouvir histórias dos antigos. Não. Vamos ver mais algum aqui que tem. Eu acho que, aqui. Aqui, 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 cadê que eu vi? Aqui, ó, português, Brasil, ó. Deixa eu até selecionar. Como criar Reels no Instagram em apenas dois minutos. Aí, ó. Reels são essenciais para aumentar seu engajamento e visibilidade no Instagram. Então, a gente troca a voz. Escolha um tema que ressoe com seu público e mantenha a mensagem clara. Esse aqui, ó, é do Brasil. Tem que ser do Brasil, né? Olha esse aqui, ó, por exemplo. Era uma vez, em uma pequena vila, uma menina que gostava de ouvir histórias dos antigos moradores. Reels no Instagram em apenas dois minutos. Você tem que escolher os que estão aqui como o Brasil, né? Para aumentar seu engajamento e visibilidade no Instagram. Para ficar legal, olha só. Escolha um tema que ressoe com seu público e mantenha a mensagem clara. Então, vocês podem ver que ele cria, né? É ele que cria aqui o fundo, né? Grave seu vídeo em segmentos curtos para facilitar a edição e o vítimo. Estilo de aplicado. Então, temos aqui logotipo também. Você pode estar colocando aqui, colocando seu logotipo, né? Pode colocar, podemos colocar aqui a logo. Tem aqui os temas, né? Você pode estar colocando aqui a fonte. Pode estar escolhendo a fonte. Estilo de texto. A transições, né? Pode estar mudando aqui, ó. Tá? As transições. Então, é bem bacana mesmo aqui, ó. Tá? Achei muito legal. Um playzinho aqui, ó. Instagram em apenas dois minutos. E o legal de tudo, pessoal, é que tem aqui as opções aqui, ó. Já, ó. Publicar aqui, ó. Já tem as redes sociais que você pode estar publicando. E também agendando, né? Então, você pode também agendar. E se você quiser, você pode baixar aí para o teu computador. Aquele Reels ali, legal. E postar em outro momento que você desejar, tá? Então, olha só. Deixa eu ver aqui em logo tipo. Eu vou tentar escolher uma logo aqui só para ver. Aqui, ó. Em logo, vou colocar aqui. Clico em atualizar. Pronto. Olha aí que legal. Tá? Então, é isso aqui, pessoal. Clico em baixar. Vou clicar em baixar aqui, ó. Padrão, né? E qualidade HD. Então, vou colocar aqui esse aqui mesmo. Como é para teste, né? Então, você pode estar vendo que ele está. Ele já vai baixar. Vai te permitir baixar gratuitamente também. Então, você consegue já baixar esse Reels aqui para postar em outro determinado momento. E se, claro, você quisesse, você já poderia estar publicando ele aqui. Direto já nas suas redes sociais. Ó, está gerando áudio. Está preparando-se para baixar. Eu já vou mostrar agora para você aqui as notícias para Reels e blog para Reels. Que também é bem interessante. Vamos fazer um tour completo aqui pela plataforma. Para você dar uma olhada aqui e conhecer. Legal isso aqui. Muito bem. Já baixou. E antes de eu pular aqui para as outras abas. Lembrando que tem suporte aqui, tá? Vocês podem também. Vai ter suporte aí. Aqui, ó. Notícias para Reels. Olha que legal. Aqui ele cria, né? Você pode estar pegando notícias. Ó, criar um vídeo em português. Criar um vídeo em português. Dessas notícias que estão acontecendo aqui, né? As notícias que estão aqui. Você pode transformar em Reels, tá? E você pode também deixar que a inteligência... Deixa que ela, a inteligência, crie uma notícia para você. Olha aqui, ó. Ó, buscando notícia. Analisando o conteúdo. E, cara, ali, vai criar. Já está criando, ó. Aí já está rolando, ó. Pode ver dia 19 é hoje. Já está aqui. É a notícia de hoje, tá? Então, ele já criou uma notícia também. E as mesmas coisas, você pode fazer aqui, ó. Blog para Reels. Então, olha aqui, ó. Insira o site, né? Então, você pode inserir o teu site aqui. No caso, né? Vou colocar aqui. Vou tentar colocar. Vamos lá. Vamos ver. O www.tosmar.com.br Vamos ver o que ele vai, se vai dar certo. Inválido, claro. O site. Vou pegar com o link. Se você quiser fazer uma visita aqui para o meu site. Ver tudo que tem aqui também sobre vídeos e produtos e tudo mais. Seja bem-vindo. Vamos colocar aqui com HTTPS e tudo mais. Ó, certinho agora. Gerar a partir do blog. Vamos ver o que ele vai criar aqui, ó. Ele vai criar um Reels a partir do meu blog. Do meu site também. Acredito que dê para colocar aqui até uma página de vendas. E vamos fazer o teste. Já. Estratégias eficazes para vender mais nas plataformas digitais. Olha que legal. Entender o comportamento do público é essencial ao criar anúncios para produtos caros. Olha que bacana, gente. Utilizar IA e Canva permite criar vídeos curtos e envolventes rapidamente e de forma prática. Ele está tirando esses textos aqui, ó. Ele está tirando esses textos aqui, pessoal. Tudo da inteligência. Tudo da inteligência artificial, ó. Lendo minha plataforma, meu site e tirando as dicas. Olha só. Estratégias eficazes para vender mais nas plataformas digitais. Entender o comportamento do público é essencial ao criar anúncios para produtos caros. Tá, show de bola. Pessoal, então assim, se você colocar o link do teu site, do teu site, da tua plataforma de vendas aqui, da tua página de vendas, tu colocar ali com certeza. Ele também já vai te dar aqui todos os Reels baseados em cima da tua página de venda. Então, cara, show de bola esta ferramenta aí. Gostei demais. E aí, você clica para baixar. Normal, olha. Tá. Então, eu já baixei uns três vídeos aqui e está tudo certo. Nem precisei criar uma conta na plataforma. Olha só que legal. Então, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo para você testar essa plataforma, você usar aí e gerar a partir agora aí Reels. A partir da sua... Dos seus stories, sua página, tudo como você desejar. Beleza, pessoal? Muito bem, muito bem, pessoal. Espero ter ajudado com essa dica aqui que eu estou trazendo para você sobre esse site aqui para você criar aí Reels. Claro, né? O intuito do vídeo é esse. Crie seus Reels agora a partir desse site, dessa plataforma, de forma automática, bem simples. E também usufrua os outros benefícios que tem que eu mostrei aqui que são fundamentais. Fundamental, se você faz venda na internet, se você vende produtos, olha que legal para você criar Reels aí, para colocar aí, então, o link da tua página de vendas ali e criar, tá? Inclusive, eu vou fazer um vídeo mais, falando mais focado sobre isso, criando tua página de vendas aí com Reels para você aí. Então, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão chegar aqui, tá ok? Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Eu vou deixar outros vídeos aqui em cima do card e também aqui na lateral para você continuar navegando aqui e vendo outros vídeos que tem, tá? Até o próximo vídeo. Abraço. Fui.